Oi pessoal, eu estou aqui com a amostra do Metal Forte, um material utilizado como forro acústico e com design inteligente que se adapta a diversos tipos de ambientes. Para vocês entenderem melhor, eu vou mostrar a aplicação desse material em igrejas e templos religiosos. Além de ser um material leve e de alta durabilidade, o Metal Forte possui um sistema de microperfuração que absorve as ondas sonoras, melhorando a acústica e inteligibilidade da fala dentro dos ambientes. Ele está disponível em diversas cores, como cinza, prata, branco, entre outras. Ele pode inclusive ser personalizado para as tonalidades de madeira, trazendo aquela sensação de naturalidade e harmonia. Para mais informações, entre em contato com a Garb e a gente vai te ajudar no seu projeto.